Salve rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal Vídeo de hoje rapaziada, vou tá tirando uma dúvida que vocês tem aí Me perguntam bastante, que é como eu consegui a minha bag do iFood, mano Certo? Isso aqui é uma bag aí que todo mundo que tipo tá pensando em entrar pras entreguinhas só em ter, mano Então hoje eu vou tá explicando aí como eu consegui a minha, certo? Essa bag aqui, mano, eu consegui ela totalmente grátis, mano Por quê? Por quê? Porque o OL que eu trabalho, rapaziada Ó, tá colocando outra entreguinha aqui, ó Como é que dá? Deixa eu ver que minha rota foi deslocada, ó Oxi, que estranho Mas é isso, vambora Eu consegui, rapaziada, essa bag aqui totalmente grátis Por quê? Porque o OL que eu trabalho, mano A partir do momento que você é aprovado, eles te chamam lá na base pra você tá pegando a capa da bag, mano Certo? Na verdade eu não consegui a bag totalmente grátis, né? A bag em si Eu consegui a capa da bag, mano Que é tipo, ó, vou mostrar aqui pra vocês Ó, é a capa da bag, certo? Esse isopor aqui, rapaziada, quem me segue lá no Instagram Vou deixar aqui na tela, mano, pra vocês também seguirem, certo? Quem me segue lá no Instagram acompanhou todo o corre que eu fiz pra tá comprando esse isopor aqui Eu paguei 50 reais nele Comprei lá na casa da bag Fica lá na Vila Nova Cachoeirinha, certo? Perto do Terminal Cachoeirinha, lá na Zona Norte Então eu comprei esse isopor aqui É um isopor laminado, ó Pra vocês verem aí como é que ele é por dentro Esse isopor laminado aqui, rapaziada Ele promete deixar a comida Se ela for quente, ele promete deixar ela mais quentinha o possível, né? E se ela for fria, ele promete deixar ela um pouco mais fria o possível, né? E é isso, mano Aí eu preferi colocar ele aí Porque ele é, tipo, vai Os isopores aí pra colocar na bag, ele é o melhor A capa da bag, como eu já falei, consegui totalmente grátis Só que é da hora Tem esse espaço aqui em cima pra guardar o refrigerante Mas eu guardo minhas coisas Tem esses dois aqui do lado Ela já é um modelo novo já, ó Esse clipe vai puxo Aqui, ó Dois daqui desse lado E é isso Aqui na frente, esse clipe vai puxo E ela é totalmente impermeável, mano Não entra água Porque antigamente faziam aquelas de pano, né? Mas não Esse daqui é totalmente impermeável, mano Essa parte aqui, ó É onde a gente prende aqui no nosso peito, né? A gente coloca a bolsa e prende isso daqui no nosso peito É isso, mano Já tá vindo a numerada Esse número aqui eu não sei o que significa Mas é isso, mano Uma dúvida aí que vocês me perguntavam bastante, mano Érico Você comprou ou você ganhou a sua bag? Então é isso, mano Esqueci de falar aí também, mano Que pra quem tá interessado aí em comprar uma bag do iFood Vocês encontram lá na loja do entregador, certo? Na loja do entregador do iFood Tem pelo site mesmo E tem pelo aplicativo, mano Custa em torno aí de 100 reais Se eu não me engano E é isso, mano Aí lá eu não sei se já vem com isopor Ou se vem só a capa da bag Mas pra comprar Vocês conseguem comprar lá na loja do entregador Certo? E é isso, rapaziada Esse daqui foi o videozão Espero que vocês tenham gostado E é nóis Fui E é isso, rapaziada Obrigado.